Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e hoje nós vamos fazer uma bolacha mineira caseira. Essa é a melhor receita de bolacha caseira que você vai aprender hoje. É fácil de fazer e gasta poucos ingredientes. Bora lá! Pra tá fazendo essa bolacha, gente, nós vamos precisar de dois ovos, duas xícaras de açúcar e duas colheres bem cheias de margarina. Aqui, gente, agora a gente vai misturar tudo muito bem até virar um creme. É bem simples essa etapa aqui, ó. E olha como que já fica um creme bem bonito. Olha como que já virou um creme bem homogêneo. Agora eu vou adicionar uma pitadinha de sal, 500 gramas de farinha de trigo e uma colher de fermento em pó pra bolo. Agora, gente, é com a mão mesmo. Aqui a gente vai misturar até a farinha se juntar toda e depois a gente vai vir dando ponto com o leite. E é bem fácil, ó. A gente não pode ficar sovando, é misturar bem pra massa não ficar muito liguenta. Nessa receita, a gente vai usar também uma xícara de mussarela ralada. E pra dar a ponta, eu vou colocando o leite aos poucos. Eu tenho aqui o copo americano. Vai pingando o leite e vai misturando. E essa massa, o ponto dela é o seguinte. Quando ela se juntar toda e não estiver grudando mais na mão, já é o ponto. Pessoal, a massa já se juntou toda. Olha pra vocês verem. Ela não fica uma massa elástica. Ela fica uma massa quebradiça. Esse aqui é o ponto, ó. Não gruda na mão. Pra dar ponto na massa, eu usei só meio copo americano de leite. Pra modelar é muito simples. É só pegar uma porção de massa, bolear. Eu vou fazer o meu assim, ó. Dá uma boleada. Depois dá uma achatadinha. E venho aqui e passo no açúcar. Olha só como que é simples, gente. É só passar por uma forma, gente. E não precisa esmutar. Já tá todos enrolados. Agora a gente vai levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Por uns 30 minutos. Ou até ficar bem douradinhas. Gente, olha como que nossas bolachas caseiras estão maravilhosas. Olha aqui que lindas, gente. Tá super assadinhas, olha. Pra tomar com cafezinho, gente. Não tem nada melhor. Olha aqui por dentro como que tá. Gente, eu gosto de comer essa bolacha com um cafezinho com leite. E vocês? Olha, gente. Eu adoro fazer isso. Pessoal, faça essa receita aí. E depois volte nos comentários e me diga o que você achou. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Um abraço e muito obrigada por assistir. Um abraço e muito obrigado.